Zelosa e preocupada, a Rainha Sofia enfrenta vagas e marés para apoiar o filho Filipe VI. Reina Imérita Sofia de Espanha, de 85 anos, recém-chegada de Atenas, onde viajou para assistir ao funeral do seu tio Miguel da Grécia e Dinamarca. Reaparece este sábado a navegar no mar Mediterrâneo para apoiar o seu filho Filipe VI. A Imérita chegou por volta das 12 horas ao Real Clube Náutico para torcer pelo seu filho neste último dia do campeonato. Os últimos dias não têm sido fáceis para a Imérita, Rainha de Espanha. Pouco a pouco, vai perdendo membros da sua família grega, ao mesmo tempo que enfrenta o delicado estado de saúde da sua irmã, Irene, a sua maior amiga e a sempre companheira numa vida de solidão. Neste sábado 3 de agosto de 2024, o rei Filipe VI participou no seu último dia de competição, na esperança de vencer a Copa del Rey Mapfre, a bordo do Aifus, o seu veleiro, nesta regata de veleiros da qual participa todos os verões em Palma de Mallorca. Para este último dia, o rei Filipe VI contou com o apoio mais precioso, o da sua mãe. A Rainha Imérita Sofia embarcou num barco para assistir à corrida do seu filho. Um dos portos que lhe é muito familiar, pois o seu marido, o rei João Carlos, navegou toda a vida e ainda hoje participa em regatas na Galiza. A Rainha Sofia, de 85 anos, vestiu uma blusa de linho azul que lembra as cores helénicas do seu país natal. Muito atenta à prova e recebendo explicações da tripulação a bordo, a Imérita também foi vista ao telefone para saber a opinião do filho pouco antes da corrida. Infelizmente, o incentivo da Rainha Sofia não foi suficiente para que o rei Filipe o alcançasse. Foi o Teatro Sou, dirigido por Javier Banderas, irmão do famoso ator António Banderas, que venceu a competição. Por volta das 21 horas, o rei Filipe VI, 56 anos, presideu à cerimónia de entrega dos troféus desta competição, que leva o seu nome. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostam, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.